Se o pendrive HD externo ou outro disco local não formata para o System32, aqui está a solução. Então pessoal, estando aqui no meu HD externo, esses dias eu fui formatar para o FAT32 e aqui não tinha opção, só tinha NTFS ou SFAT. Então, aqui está um programinha que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, vocês simplesmente descompactam ele, cliquem com o botão direito Executa como Administrador e logo ele vai reconhecer aí o seu disco. Vocês prestem atenção se é realmente o disco que vocês querem formatar, aqui vocês não mexem em nada e em seguida vocês apertam Start. Quando ele acabar aqui, ele já vai estar lá, aí que vai acontecer a mágica. O seu disco local, ele só é FAT ou NTFS, ele já vai transformar o seu disco em FAT32. Simples assim, ele vai converter, mas aqui ele vai dar como ele está em FAT ou SFAT ou NTFS. Então pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, foi bem simples e rápido. Se gostou aí, deixe seu like, compartilhe o vídeo, adicione favorito, inscreva-se no canal e seja bem-vindo. Obrigado por assistir.